Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Shapes 2 e no final das contas, esqueci que como divide para os dois lados, quando junta de volta, cai para uma esteira de novo, então poderia ter trazido tudo com uma esteira só por baixo mesmo, nem precisava ter pulado lá em cima, mas de qualquer forma, subiu o nível, agora temos que entregar a segunda fase ali, deixa eu botar aqui nos marcos, agora é a segunda fase, tecnicamente é a mesma coisa, só que uma, essa de cima aqui eu estou falando, é a mesma coisa, a parte de baixo e a parte de cima é a mesma coisa, só que com um giro de 180, e a de baixo é a mesma coisa, só que pintada, eu já tenho até uma virada para o lado certo, é só pintar de vermelho, as que vem por baixo ou por cima, eu nunca sei qual que é a esteira de baixo, qual que é a de cima, quando vem assim eu nunca sei, mas é só pintar uma delas, montar e entregar, então aqui está meio que fácil, acredito eu, né, depois dessa montagem aqui, é porque é isso aqui, eu vou manter assim só para entregar o marco, porque depois eu vou ter que fazer a próxima de qualquer maneira, mas aqui basicamente é isso aqui, ó, vamos remover isso aqui, certo, e aí o que nós fazemos aqui, eu preciso separar a metade, deixa eu ver, tudo sai de um jeito aqui, beleza, eu separo metade, e jogo para cima, tá, então eu vou usar o de montagem, mas eu vou mudar o esquema aqui, ó, só, só para isso aqui mesmo, só para, só para entregar rápido isso aqui, eu vou usar o empilhamento, eu tenho que dar o giro, né, então peraí, peraí, peraí que eu vou ter que montar uma estrutura diferente aqui, se eu dividir essas esteiras, elas dividem meio a meio, certinho? Passamos o teste, ela vem até aqui, aí chegando aqui, eu quero que ela divida para cá, ó, e para cá, e continue por aqui também, ou filha da mãe, como é que faz para mudar o tipo? Ah, sim, é o R, assim, ó, ah, ela divide por igual, muito bom, e aí eu dou um giro de 180 nessa aqui, e a de baixo já está certo, só que esse giro de 180 depois ele tem que sair por cima, né, está certinho, só que ele tem que finalizar por cima, ah, mas aqui está tranquilo, eu pulo aqui, ó, está acabando o espaço, hein, o que está embaixo vai para cima, certinho, e aí a gente monta tudo, ó, eu vou matar essa redonda aqui mesmo, que se dane, e agora eu empilho, e agora eu empilho, conectado aqui já, certo, porque aí este aqui vem para cá, e este aqui vem para cá, deu certo? esperemos, chegou, mano, está perfeito, não sei se ele está dando preferência para montar, ou se tinha entupido a esteira aqui já, mas o importante é isso aqui, ó, a entrega se manteve, então esta aqui está pronta, é só deixar rolar aqui e ir fazendo outra coisa, né, só para entregar o marco, porque o marco importante mesmo é este aqui, né, é o último que depois mistura isso aqui tudo, eu tenho 495 formas ainda para poder utilizar, então está tranquilo, é, plataformas no caso, então vamos para essa aqui agora, que no caso é pintar de vermelho, o lado esquerdo, peraí, deixa eu pegar a minha orientação aqui, que o norte é para lá, deixa eu ver qual que é, que o quadrante vermelho é para a direita, tem vermelho aqui perto? Não, mas, tem lá, lá tem, eu só preciso separar a esteira de cima aqui, esse é o verde, então está correto, e esse aqui tem que ser o vermelho, o vermelho está indo por cima, esse vai por cima, então tem que pintar e unir, então tudo que vai por cima lá, cadê o vermelho aqui, tem o vermelho aqui, eu podia usar, mas esse aqui está mais perto, esse aqui está mais perto, será que vale a pena eu copiar isso aqui? na verdade tem que copiar aqui, ctrl c, é isso né, é isso, está certo? está certo, o vermelho, vamos tirar isso aqui, até aqui está bom, sem problema, tira até mais um pouquinho, tiro o vermelho, então a esteira que está indo por cima, ela vai fazer, essa curvinha aqui, não é para fazer isso, ela vai fazer essas duas curvinhas aqui, está certo? ele ainda está colocando, a impressão que está errado né, por que eu estou com a estranha impressão, que não funciona do jeito, que eu estou achando que funciona, eu achei que ele ia pegar, todas as esteiras que estavam, tudo que entrava por cima lá, ele tirava por cima aqui, mas pelo visto não, é isso que acontece, é mas ele está mostrando, que é isso aqui, está bom, espera aí, vamos só finalizar aqui, que eu vou entender isso aqui melhor, vamos pintar primeiro né, esse aqui pinta de vermelho, está certo ó, não está entrando nenhum errado, ah tá, é porque ele dividiu, ele não vai usar as de baixo, está certo, e aqui não vai ter saído em cima, mas esse aqui também, não tem entrada em cima, tem que fazer, tá, tá, peraí, deixa eu dar um CTRL Z aqui, o que está em cima, deixa eu colocar o que está em cima, vem para baixo, o inversor aqui, essa é ótima, o que está em cima, vem para baixo, esse aqui ó, o que está em cima, vem para baixo, aí ele mistura com, um pintador, aí agora eu vou lá buscar, o vermelho, ele já pluga aqui direto, assim, plugando aqui, ele vai sair por baixo, mas eu quero que ele saia por cima agora, então o que está embaixo, vai para cima, assim, e o final disso aqui, é, o empilhamento, no caso fica aqui ó, que está embaixo, continua indo por baixo, e esse aqui, vem para cá, e o resultado aqui, tem que ser, a boa, vai passar uns errados ali, ah tá, não chegou a tinta ainda, vamos esperar, hum, se eu permitir que passe, por cima, e agora, não dá para fazer assim, vou ter que trocar ali atrás, aqui está certo, mas vou ter que trocar ali atrás, eu achei que, ele dividiria ali automático, mas não rola do jeito que eu pensei, nem tudo é como parece, ó, começou a pintar, certinho, na hora que encaixar ali, só que não pode passar os por cima aqui, é só eu tirar aqui né, não é isso, vou tirar essas rampinhas de cima, ah não, se eu tirar a rampinha de cima não entra né, eu teria que colocar, só por baixo né, teria que fazer uma rampa dessa aqui ó, acho que é mais simples, trocar essa aqui ó, CTRL Z, trocar essa aqui, por uma, tudo que está em cima, vem para baixo, talvez assim, não, aí eu faço cagada né, porque eu quero que as que subam, vem para cá ó, vou ter que dividir mesmo, eu preciso criar uma embaixo e em cima né, aí está vendo, senão faz essas daqui ó, porque as que está em cima, está travando ali ó, aqui no caso, só vai sair por baixo agora, ah, eu transformo essa aqui em tudo por baixo também ó, é que eu consigo virar isso aqui para cima, sim, de qualquer maneira ele divide aqui né, eu tenho que fazer uma plataforma aqui, não, eu tenho que criar uma plataforma de entrada, e divido os dois, fazer assim ó, fazer uma aqui rapidão, eu preciso de uma plataforma que aconteça isso aqui, eu já estou na direção norte, eu quero que aconteça isso aqui ó, com as esteiras, assim ó, 4 e aí eu vou copiar isso aqui, ctrl c e vou espelhar, agora é o shift f né, aí, joga ela um para cima, e ponho aqui, essa daqui é, divisor, cima abaixo, olha que nome bonito, é, salvar, aqui é um divisor, cima abaixo, na verdade é baixo cima né, baixo, acho que eu, às vezes eu vou acabar criando alguma coisa que é desnecessária, mas, mais para frente a gente vai, desenvolvendo melhor, é, então, esteiras, certo, vai dividir, para baixo, e para cima, isso aqui não tem, acho que é isso, cadê ele, está em ordem alfabética, aqui ó, divisor, baixo, cima, esse cara aqui, com esse cara, e eu consigo fazer isso aqui agora, tira isso aqui, tira isso aqui, pluga aqui de volta, e aí eu pego esse divisor, e conecto ele, aqui assim, certinho, não, é ao contrário, f, é assim ó, o que está em cima, vai lá para baixo, e o que está embaixo, certinho, é isso, e eu acredito que o resultado disso, deveria ser uma esteira cheia, ou não, não, porque a minha esteira agora, ela é mais rápida do que o meu, no episódio passado, eu fiz pesquisa, né, e a minha esteira ficou mais rápida, do que as minhas bases de corte, meus empilhamentos, eu estou com um nível a mais na esteira, então as esteiras são bem mais rápidas, tá, então a pintura está bem lenta, a pintura atrasa muito agora, eu precisaria pesquisar, a pintura, e para melhorar, a pintura é 12 de ciência, mas está bom, já estou entregando ali, aquele lá, é só deixar aqui rolar agora, certinho, é exatamente a forma que eu preciso, já está sendo entregue, agora, passamos o seguinte, deixa eu ver, nós temos aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, em volta, tem quadrado aqui, tem redondo aqui, se eu precisar, por que eu estou falando isso, porque agora, eu posso melhorar o nível aqui já, não, tem que entregar 47, 47, 800, eu não estou mais entregando isso aqui, ora, ora, não estou mais entregando isso aqui, porque, cadê a metade dele, será que eu gastei o quadrado, pinta, eita, cadê a esteira daqui, eu fiz aqui, mano, eu não lembro de ter tirado essa esteira aqui, nem essa aqui, o que aconteceu aqui, tá, esse aqui tem que vir para cá, com certeza, ele já está montado já, para fazer o serviço, isso aqui eu estou jogando fora, eu não lembro de ter feito, de ter mexido nisso aqui, o que aconteceu, será que eu apertei o botão direito, para mexer a câmera, aqui fora, deixa eu ver se funciona, caramba, eu apertei o botão direito, para mexer a câmera, e deletei o negócio, que perigo, tá, e esse aqui junta aqui, por isso que parou a entrega, daquele marco ali, acho que agora está certo, é, agora está certo, deixa eu voltar para o meu raciocínio, aqui, o que eu estava falando, eu estava falando, das tarefas, tem uma tarefa, essa tarefa aqui, essa tarefa me parece, bem interessante, porque o que ela é, ela é nada mais, nada menos, do que, separar as diagonais, e, colocar um quadrado embaixo, em cima, três círculos, essas três tarefas aqui, elas são a mesma coisa, vamos lá então, eu tenho círculo aqui, tenho quadrado aqui em cima, só que não tem outro círculo, mas, um pouquinho deslocado aqui não, esse aqui não serve, a impressão que dá, é que depois que sai dali, do começo do jogo ali, nunca mais você encontra, ah, encontra assim, está aqui, já ia falar que nunca mais encontrava, o círculo e o quadrado puro, tá, tem círculo aqui, e tem quadrado aqui, e não precisa pintar, é um marco do que isso, é uma tarefa de blueprint, pô, não estou precisando, de ponto de blueprint agora, o ideal mesmo, era eu fazer essa aqui, só que para eu fazer essa aqui, tem o mais fácil, senão mais para cima, não tem, vou fazer essa aqui, para ganhar limite de plataforma, pelas minhas contas aqui, não era para o rate de entrega, desse aqui ser maior, do que esse aqui, não era para ele passar em quantidade, eu acho que eu estou limitado, a pintura né, a pintura está limitando, realmente a pintura está limitando, é que está muito longe, aquele lá, que já me dá o que eu preciso, que são as diagonais, está aqui ó, eu só copiaria isso aqui, tudo sem pintar, aqui ó, copiaria isso aqui, 22 mil pontos, de blueprint, que beleza, ctrl c, colocaria ele tipo aqui assim, dessa forma, aí copiaria isso aqui também, ctrl c, colocaria ele aqui, e assim, aí o resultado seria, um para o lado e um para o outro, mas ele vai aceitar né, porque esse aqui sai, por baixo, e esse aqui também sai por baixo, vou colocar aqui ó, um baixo cima, nesse ponto aqui, onde vai juntar as duas, essa esteira vem para cá, será que chega lá? ué, ele não conecta aqui? Conecta, quer ver? Assim ó, e, peraí, conecta assim, ele entende que, tá, então vou fazer a esteira reta, ele não faz reta, ué, que mardito, cancela esse aqui, faz uma esteira reta, e agora liga esse aqui, pronto, é isso que eu queria, esse vem para cá, e aí como resultado, eu vou ter, diagonais, deixa eu marcar aqui a entrega, ah, o marco foi feito agora, reivindicar, próximo nível, 56 mil, é, vai o infinito isso aqui, que doideira, aí, o que mais? esse aqui né, vamos pinar esse aqui, eu tirar esses daqui, que eles estão me atrapalhando, não quero nada de blueprint, não no momento, já já eu vou querer, quero mais plataforma, esse aqui, esse aqui, este aqui, e este aqui, que sacanagem, a sequência aqui né, depois tem que colocar o quadrado azul embaixo, e aí, tem que parar de pintar o azul, não, na verdade, tem que fazer de novo, e já, pô, olha que sacanagem isso aqui, não era para ser o branco embaixo aqui, eles inverteram eu acho, só para zoar mesmo, só para zoar o barraco, e aí agora eu entrego, esses dois né, cortando nada ainda, cadê? ó, a saída aqui está certo, acho que é isso mano, não tem como dar errado aqui não, só que por enquanto, só está entrando por cima, por que não está entrando nada por baixo, ah, começou a entrar por baixo agora, justo, tá bom, vamos embora, será que eu vou ter plataforma para isso? Pior que vou, vem direto, ai, não tem, eu só tenho 352, não chega lá, eu vou ter que tirar algumas plataformas, só vem até aqui, ué, dei um erro aqui, por que é que não permitiu, aqui para cá, 351 aqui, ah, é porque 352 dá aqui ó, pronto, certo, acabou minhas plataformas, e eu estava fazendo essa tarefa exatamente para pegar mais plataforma, né, vamos ver o que eu posso remover de plataforma que eu tenho aqui em volta, tem isso aqui, ganhei mais 8, caramba, vale por duas, esse aqui que passa por baixo, por isso que não deu para fazer, deve ter alguma coisa errada, né, nessa conta, porque eu não vi falando que valia mais, então eu gasto mais plataforma quando eu passo por baixo, quando eu terminar o marco eu ganho quantas plataformas, não, não é isso que eu quero, aqui ó, ganho 800 plataformas, e agora? Caramba, que pendura, acho que eu vou tirar esses daqui da ponta então, vou tirar um de cada, 1, 2, 3, 4, vou ter que botar de volta, ah, já tem 8, ah, tem valor diferente para cada um, ah, sobrou uma ainda, tá, pelo menos agora eu consigo fazer a entrega do marco aqui, ele vai chegar só por baixo, né, vamos ligar, é, mas vai ter que ligar por cima aqui, não vai ter jeito, já tem já uma, uma cacetada de coisa, eu estou achando que essa dali não precisa continuar entregando não, viu, chegando nessa conclusão, eu não sei porque que ela mostra estoque lá, essas daqui ó, 31 mil entregue, só, acho que isso aqui não precisa mais entregar não, vixi Maria, está longe ainda, onde é que está a entrega disso aqui, tá, é pior que agora eu não posso mais fazer plataforma nenhuma, enquanto eu não subir de nível, né, talvez, não tenha sido uma boa ideia, ter ido buscar tão longe esses recursos aqui, talvez, talvez, mas agora que já foi, deixa, né, vou ter que esperar ganhar uns marcos aí, para, para avançar, e pior que eu estou dependendo dessa mesmo, tem o que fazer, é, aí ó, vou ganhar 32 plataformas, quando eu entregar ela, depois eu ganho 48, depois 48, depois 80, é isso mesmo, o máximo que eu posso fazer agora, é tirar essas daqui, que eu acho que não faz mais sentido fazer essas entregas aqui, na verdade, eu preciso continuar fazendo essas entregas, mas eu tenho que jogar em cima dela, esse negócio aqui, não é isso, não, não é essa, é essa aqui, caramba, por que é essa aqui em cima, mano, a próxima é redonda em cima, no caso, eu posso até puxar daqui, é só jogar uma redondinha aqui em cima, é, o problema é que eu não passo, ah, passo por aqui por baixo ainda, será que eu consigo pôr uma redondinha aqui, seria ponto de blueprint também, né, eu estaria me matando aqui à toa, ah, gasta 4, entendi, cada uma dessas plataformas gasta 4, a extensora gasta 2, ela é mais cara, ah, agora eu entendi, o cano externo gasta 1, a esteira gasta 1 também, essa gasta 2, essa gasta 4, e essa gasta 6, cada um desse aqui gasta 2 plataformas, eu achava que isso aqui era 1 plataforma, mas ela gasta 2, porque eu acho que é metade, né, ela pega 2 metades, e a esteira pega uma metade só, tá bom, vamos esperar as entregas aqui, para liberar mais plataformas, agora não tem jeito, tem que esperar, que aí eu já pego e já, puxo daqui, e jogo em cima dela, já boto ela aqui, para fazer, para misturar, entregando o círculo em cima dela, não tem círculo aqui para trás, não é não, é, vou ter que esperar agora, vou esperar, deixar o jogo aberto aqui, depois eu volto, pronto, até que foi rápido aqui, eu tive que mudar aqui o, o esquema aqui, é que eu esqueci que estava chegando, as duas esteiras cheias aqui, de, esse, a pingolinha aqui, estava chegando as duas esteiras, cheias, é, beleza, aí entregou, tudo, agora é só pegar, né, os, cadê, aqui, mais 32 plataformas, e aí para ter mais 48 plataformas, eu tenho que jogar o azul cortado, por baixo, ok, nós podemos puxar, esse azul cortado, aqui dá umas travadas, de vez em quando, né, mas tinha quadrado, aqui perto, tem quadrado, ai, droga, deixa eu ver, é que eu não queria puxar, desse mesmo quadrado, aqui de novo, porque tem que entregar, 1800, mas dá para puxar daqui, é melhor eu puxar de lá, deixa eu ver quantas esteiras, dá de lá para cá, em linha reta, aqui vai dar, ih, não dá, tá vendo, dá 33, vai ter que ser daqui mesmo, dá muita esteira, de lá para cá, aí, dá muita coisa, para puxar até aqui, eu vou ter que usar, esse aqui mesmo, esse aqui está entregando, o que usa para fazer, eu estou, cor, ai, é verdade, eu estou jogando fora, o telefone tocou aqui, eu estou jogando fora, isso aqui, isso aqui, é o que eu preciso, só pintar de azul, mas eu acho que a distância, vai dar mesmo, pior que dá para montar, os dois aqui, no mesmo esquema, é porque vai, aqui sobra dois, vai sobrar um desse aqui, está vendo, as esteiras ficam cheias, embaixo e em cima aqui, é, não, não, está sobrando, está sobrando, aqui eu estou puxando daqui, Marcelo, está maluco, está sobrando, pode puxar daqui sim, então vou puxar aqui, já vou plugar por aqui mesmo, vamos lá, quem pensa não casa, já coloca um corte aqui, dessa forma, já pluga aqui, está pulado errado isso aqui? Não, está pulado certo, já pluga aqui, o corte, eu vou precisar, bom, o lado que eu vou precisar aqui, tanto faz, eu posso usar os dois, na verdade, não tanto faz não, posso usar os dois cortes, para fazer lá, as duas plataformas de uma vez, eu só vou precisar pintar os dois de azul, e aí eu acho que é o problema, aí eu acho onde está o problema, porque para eu pintar de azul, está aqui, tem pintura azul aqui, mas eu sei que não chega, e agora, e agora, e agora, tem pintura azul aqui também, estava tudo no esquema, esse aqui é o único que eu não posso parar de entregar, que é o do Marco, esse aqui eu não sei ainda, eu não entendi ainda como é que funciona esse aqui, acho que eu tenho que entregar todas, eu estou entregando 34 mil desse aqui, eu não sei para que ainda, o Marco pelo menos ele mostra aqui, que tem que seguir aqui, uma sequência aqui, se eu entregar 50, falta 50 mil, para liberar mais 40 plataformas, ai caramba, esse aqui sai pelo segundo andar, ou, é, por que ele sai pelo segundo andar, porque ele corta embaixo e em cima, nós precisamos que corte embaixo e em cima, eu acho que não vai adiantar eu fazer isso aqui, porque eu vou precisar de pintar, eu não tenho como pintar, não vai rolar, para pintar eu preciso desse cara aqui, apesar que depois que terminar essas duas entregas aqui, eu posso tirar todas essas plataformas, e, e parar, ah não, não posso parar essa daqui, essa daqui de baixo eu posso dar uma parada nela depois, para sobrar a plataforma, para eu trabalhar com essas daqui, que vão me dar mais plataforma, infelizmente eu vou ter que dar uma, para dar uma esperada, bom, eu vou fazer o seguinte, vou finalizar esse episódio por aqui, e, e, e aí eu vou deixar fazer essas entregas aqui, para eu ganhar, é isso mesmo, para eu ganhar um pouco de, de espaço aqui, para poder tirar isso aqui até aqui, eu vou ganhar algumas plataformas, e aí eu posso trabalhar com essas duas, e pintar essa aqui, infelizmente, a pintura está um pouco longe, e eu vou gastar quatro, para cada um disso aqui, tem que liberar o conector logo, para diminuir a quantidade de plataformas, que eu estou usando, porque aí eu vou economizar todas essas daqui, dá para economizar, mas está bom, vivendo e aprendendo, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, E aí E aí E aí E aí E aí